Fala pessoas, tudo jóia? Bora conversar um pouquinho aqui sobre o nosso carijó, barrado, pedrez. Nome é o que não falta para esse gene extremamente versátil e importante para a criação. Se você quer ter uma raça que você consegue selecionar, ou uma cor, né? Você consegue selecionar pintinho de um dia fácil, macho e fêmea. Se você quiser uma variedade, uma cor, que você consegue fazer cruzamento industrial para separar aves para produção de ovos e produção de carne, esse é o gene que você precisa ter, esse é o gene que você precisa conhecer. Se você faz cruzamento, se você tem aí uma produção, principalmente de caipira, mas óbvio, serve para raça pura, você precisa entender desse gene. Então vamos lá. O gene carijó, eu vou explicar como é que ele acontece. Mas para a gente ter um animal perfeito, uma ave bonita, com um padrão de barrado bem definido, o pintinho precisa ser ou Extended Black, que é esse E maiúsculo, ou Birchen. Isso vai dar um desempenho melhor na produção da cor. O Extended Black, que é aquele pintinho todo pretinho com a barriga e o peito amarelinho, ele tem aí alguma relação de mortalidade dentro da casca do ovo e tal, a gente não usa tanto. A gente prefere o Birchen, que é esse pintinho aí, que ele é pretinho com a bundinha ali, o ventre amarelinho ou branquinho. E aí tem algumas mestras, principalmente por causa do carijó aí, dá esse pintado, esse amarelado no corpo do pintinho. Tá bom? Birchen é nome de cor e de gene. Então vocês vão ver aí muita ave com o nome Birchen, mas não necessariamente ela tem o gene Birchen, porque a gente consegue produzir Birchen com o Extended Black e com o Selvagem também. Tá joia? Bom, como é que eu tenho ainda o padrão ainda melhor, Ricardo? Utilizando melanizadores. Nós vamos falar de melanizadores no futuro, em outros vídeos sobre genes, não é aqui, mas basicamente o melanizador é aquilo que vai escurecer a melanina. Então a gente tem algumas formas de perceber a melanina, quando a gente pega a pena e faz um corte no microscópio, a gente vê uma área transparente com pintinhas pretas. Essas pintinhas pretas são as melaninas, a produção de melanina. Então na pena a gente vê uma ave escura, acinzentada. Aí vai depender da quantidade e do tamanho da forma desses pigmentos, tá bom? Quando eu falar de melanizadores, eu explico melhor, mas a pena ela não é toda preta. Ela é transparente com esses pigmentos, com essas pintinhas. É igual quando a gente olha uma imagem de longe, a gente vê um rosa, quando chega perto é um branco com pintinhas vermelhas e tal. É mais ou menos isso que acontece, né? O blue e o lavanda, que foi um vídeo que a gente já fez sobre esses genes, é o contrário. Ele vai diluir, ele vai reduzir a intensidade desses melanizadores, tá legal? E esse melanizador, ele atua tanto na pena especificamente, aumentando a produção, como aumentando a quantidade de preto na pena e também na ave. A ave que ela vai ter aí mais, dentro do corpo dela, mais preta e vai jogar o marrom ou o branquinho para o rabinho ou para o pescoço dela. É outra forma também de a gente ver esses melanizadores agindo. No caso de uma ave pura, um Plymouth Rock, por exemplo, ou uma raça barrada, a gente vai ver sempre as fêmeas mais escuras do que o macho. Por quê? Esse é um gene ligado ao sexo, tá? Fica de olho aqui no canal, eu vou fazer um short só explicando como é que é os cruzamentos e tal, então, para você entender como é que funciona melhor. Mas significa que a fêmea sempre vai ter um cromossomo, um gene, né, no cromossomo sexual do barrado. Ela nunca tem dois, porque ela só tem um cromossomo Z. O macho pode ter um ou pode ter dois. Se o macho tem só um, ele tende a ser mais escuro da cor da fêmea. Se ele tem os dois genes, ele tende a ser mais claro que esse macho aí que está no fundo. Por quê? Porque esse gene, ele age interrompendo a produção da melanina, porque ele age também no marrom. E aí, o que acontece? Se você tem dois genes, o que vai acontecer? Ele vai interromper mais. Então, a parte preta e branca vai ser branca maior, por isso que o animal é mais claro. Se você só tem um gene, ele interrompe menos. Então, tem maior produção de preto, interrompe para o branco, volta a produção do preto, interrompe para o branco, só que ele vai interromper menos. Então, você vai ter mais preto e menos branco. Então, por isso que, ao olhar a ave de longe, a gente vê, por exemplo, essa galinha mais escura e esse galo mais claro, tá certo? Mas, de novo, outros genes interferem também, melanizadores, clareadores, que a gente chama de diluidores, ok? Vai ter influência aqui, combinado? Bom, uma outra forma de a gente melhorar ainda mais o nosso padrão, isso aqui é só para ave pura, não faz sentido nenhum para caipira, é utilizar o empenamento tardio. Como esse gene, ele age interrompendo o preto, no empenamento precoce, é como se o preto fosse puxando o branco. E aí, as barras, elas vão tendo esse formato de V, tá? Para uma ave de competição, perde ponto. Para uma ave caipira, para as nossas, não faz sentido nenhum. Se você acha mais bonito, escolhe o empenamento precoce. Mas, sabendo que, empenamento precoce, como esse animal da foto aqui, ele vai ter... Nunca sei se dá para vocês verem o meu mouse ou não, mas ele tem essa... O preto, o branco, vai tendo um formatinho de V, tá? Ele não fica como aqui, ó, que está todo retinho, tá bom? De novo, não tem importância, a não ser que seja aí uma ave para exposição. Um ponto fantástico desse gene, que aí sim é a versatilidade dele, eu consigo sexar os pintinhos no primeiro dia de vida, tá? Então, se vocês olharem essa imagem aqui, vocês vão ver o macho, tá? Essa patinha mais clara, porque, lembra, o macho tem dois cromossomos e aí dois genes, lógico. Cromossomos sexuais, dois genes, então ele vai impedir a maior produção da melanina. Fica mais claro. A fêmea vai ter um pezinho mais escuro e tem outra... Eu vou mostrar outra foto do pé aqui que vai ajudar também. No animal adulto a gente percebe isso, o macho tem a canelinha mais amarela, a fêmea tem a canela mais cinzinha. A cabeça não é 100%, mas também ajuda muito. Esses três pintinhos, o do meio é macho. Então a gente vai ver que essa pinta, essa mancha na cabeça, a gente chama de estrela, ela é maior e mais bagunçada nos machos, na fêmea ela é mais pequenininha e mais certinha. Só que é possível ter erros. Por exemplo, esse do meio é certeza que é macho. Das pontas pode ser fêmea ou pode ser macho, a gente não consegue ter certeza. Mas ajuda demais na seleção. E aqui a pata para a gente selecionar. A pata sim, 100% de certeza quando a gente consegue ver, tá? De cima é um macho, você vê que a distribuição do preto para o amarelinho, ela é um degradê, ela não é direta. Agora, a fêmea, principalmente nessa patinha que está mais em cima, ela é abrupta. Então tem a produção de melanina para e aí a ausência de melanina. 100% de certeza, essa de baixo é uma fêmea, esse de cima é um macho. Eu não diria 100%, tá? Eu vou me dizer, 99% de certeza pode ter exceções. Mas eu duvido, a de cima até pode ser uma fêmea. Mas eu duvido que de baixo seja o macho com essa interrupção abrupta, tá? Já criei muito carijó, é certeza. E lembre-se, eu anilhava meus animais. Então, eu tinha um número, tinha anotação. Quando chegava adulto, eu conseguia, de fato, comparar com as anotações. Então, dá para sim ter certeza bem grande. E aqui, outras colorações, né? O cuco ou o crel, o crel, o crele para a gente, né? É um gene carijó no, numa ave que não é preta, que tem um dourado no fundo, tá? Essa é a característica do crel. É uma ave muito bonita, tem gente que gosta bastante. Em alguns cruzamentos industriais, para produzir black rock principalmente, a gente vê um crel ou algo parecido com isso nos machos, tá? Vai depender de alguns fatores, mas a gente consegue ver isso. Agora, essa coloração, ela não serve para sexar com o dia, não serve para fazer cruzamento industrial. É apenas um uso do gene barrado. E perceba que a fêmea não é barrada, tá? Porque você não vai conseguir perceber a atuação desse gene nas fêmeas. Ela fica muito fraca. Você vê o barrado, mas não é um barrado legal, não é um carijó legal. Então, ok, é bonito, quero criar. Óbvio, a gente cria porque é bonito, mas não crie um crelo achando que você vai fazer sexagem no primeiro dia, que não dá certo, vai ter muito erro, muito erro mesmo. Talvez mais erro do que acerto, tá? E aqui vem Black Rock, esse macho não é um Black Rock, tá? Black Rock, ele nasce carijó. Mas o que é o Black Rock? Já falei em outros vídeos. Foi o primeiro cruzamento industrial que foi feito aí. E o Black Rock foi o cruzamento que introduziu o cruzamento industrial na avicultura e talvez em todas as outras animais, atividades pecuárias. Porque antes não se faziam. Então, se eu pego uma fêmea carijó, de preferência pretinha, com um macho de qualquer outra cor, tá? Óbvio, não dá pra ser aí um branco porque a gente não sabe o que tem no fundo. Mas um macho não carijó, vocês vão ter 100% de certeza todas as fêmeas nascendo pretinhas, sem mancha na cabeça, ou seja, não serão carijós. E todos os machos pretinhos também, com a manchinha na cabeça, porque eles vão ser carijós. Por isso que eu falei que esse macho aqui não é um Black Rock. Black Rock, ele é carijó. Mas os machos, eles nascem com esse pescoço, essa barra aí, esse dourado, que eu chamo de platino, né? Porque eles vão ser ter os zigotos pro gene do silver e dourado. Também já tem vídeo aqui no canal pra eles, tá certo? Agora as fêmeas nascem igual estão no fundo aí, pretinha, com o pescoço dourado. E aí vai ter variações diferentes da quantidade de dourado, tá legal? Então isso aí pro gene barrado. Gene muito bom, gene muito versátil, tá? Pra você que chegou até aqui, muito obrigado e parabéns. Eu vou colocar o cruzamento no shorts, tá? Tô fazendo os cruzamentos no shorts. Então se inscreva no canal pra vocês receberem o aviso, tá? Tem que bater o... clicar no sininho pra vocês receberem. E aí vocês vão ver todos os cruzamentos, tá bom? Assim não fica um vídeo muito grande, vocês conseguem assistir rapidão. E o short vocês conseguem assistir várias vezes pra calcular aí como é que vai ser o cruzamento que vocês vão fazer. Combinado, gente? Obrigado aí pela presença de vocês até aqui. Curta, se inscreva, compartilha, dá uma força pro canal. A gente tá crescendo bem, tá legal, tá gostoso. E de novo, vamos fazer muito vídeo, muito vídeo sobre genética. Tem uma dúvida? Coloca aqui nos comentários se for um tema que dá pra fazer vídeo. Seu dúvida vira vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau aí. Até o próximo vídeo.